E vamos começar a edição de hoje com um assunto que tem tirado o sono de muitos pais e muitos outros pacientes que fazem tratamento no Centro de Reabilitação Santa Ana, aqui em Picos. Uma clínica particular, porém por meio de convênio com o SUS, ela oferece gratuitamente atendimento para pacientes com deficiência auditiva, intelectual, física e visual. Mas com a justificativa de que o centro não atingiu a meta de produtividade, o Ministério da Saúde oficializou a suspensão dos recursos, o que tem gerado muita preocupação para quem precisa de um acompanhamento especializado. Maria de Fátima é de Inuma e uma vez por semana ela vem a Picos para fazer o tratamento do neto autista. O risco de não poder contar mais com o atendimento gratuito do Centro de Reabilitação a deixa preocupada. Peço a Deus que não suspenda, porque não sou eu que preciso lá, tem um monte que faz tratamento aqui, todos precisam. Para mim e para os outros que vêm da mesma cidade, nós não vêm em carro bom, mas nós sempre para a saúde deles. A mesma preocupação é compartilhada por essas outras mães, que estão sem saber o que fazer se os atendimentos forem suspensos. Isso muito me preocupa, porque como é que vai ser se o meu filho não puder fazer esse tratamento, que se particular é tão caro, a gente não vai ter a condição de manter esse tratamento. Eu fui pega de surpresa pela dona quando relatou o que estava acontecendo, isso é muito preocupante, porque esse tratamento é muito importante para eles, para as crianças com autismo. E eu não tenho condições assim de pagar, o tratamento é muito caro e se essa clínica fechar vai ser uma perda grande, vai ser muito ruim para essas crianças. Desde 2016, o centro atende pacientes de 72 municípios. O centro especializado em reabilitação, Santa Ana, atende pacientes de três territórios da região de Picos, Vale do Guaribas, Vale do Sambito e Vale do Canider. Atualmente, a clínica possui mais de 1.200 pacientes que são atendidos nessas especialidades, auditiva, física, visual e intelectual. O centro é mantido com recursos do Ministério da Saúde, repassados à Prefeitura de Picos. Em uma nota publicada nas redes sociais, a Secretaria Municipal de Saúde traz detalhes sobre a suspensão dos valores que mantém o funcionamento do local. Segundo o documento, houve descumprimento das metas de produtividade e quantitativo mínimo de usuários. E nós temos aproximadamente mais de mil pacientes cadastrados nesse momento em tratamento, mais de 940. E infelizmente eu não compreendi como isso aconteceu, como chegou. O Ministério disse que eu tenho que atender 200 pacientes. É minha meta, que é a meta mínima. Eu estou com quase 500 pacientes. Não atingimos a meta visual nem auditiva? O que é que está faltando? Será que tem pouco paciente? Eu não posso ser responsabilizada, que eu não sou porta de entrada. A porta de entrada são as UBS dos municípios. Os encaminhamentos partem de lá. A clínica faz parte da rede estadual de alta complexidade. Atende de forma gratuita pelo SUS. Só que nesta última semana, a direção da casa foi notificada sobre a suspensão do repasse e um possível descredenciamento da instituição junto ao Ministério da Saúde. Se isso vier a acontecer, eu vou te dizer, é um desastre. Eu acho que não dá nem para pensar numa coisa dessa. Eu não acredito que pessoas de bom coração, de bom senso, possam imaginar que possam perder um serviço desse. Você não tem noção que tem dois dias que essa minha clínica está vivendo uma comoção. Está sendo uma dor. Ver os pais chorando, os pacientes chorando, tudo desesperado. Então, eu tenho que dizer que as pessoas têm que refletirem bem nas atitudes, no que fazem, nas decisões que tomam, porque tem que saber a quem vai atingir. Enquanto isso, a Rayana, que vem da cidade de Padre Marcos, fazer tratamento do filho, está sem saber como vai continuar caso o centro seja desativado. E assim, a gente já vem de longe para poder fazer o tratamento, tem aquela dificuldade que a gente mora longe. E eu espero que não fecha, porque as nossas crianças dependem disso. E assim, a gente já vem de longe.